Fala, gurizada, vagabos aqui, manos, e mostrando como que você completa rapidinho a missão para você levar uma amostra alienígena da antena de uma estação de satélite até a entrada do complexo da colheita. Bom, olhem só, vocês podem encontrar, então, as amostras em todas as estações de satélite, aqui tem no mapa, tem sete no total, que estão mostrando em vermelho aí na tela, e como dá pra ver, manos, todas as amostras ficam do lado aqui da antena parabólica principal, tá? Todas as estações tem essa antena aqui gigante, e sempre do lado delas vai ter, então, essa amostra aqui, é só você vir e coletar, e depois ir para o complexo da colheita. Bom, uma dica para você completar mais rápido é você cair nessa base aqui, tá? Que fica perto de ver o varejo, né? Do lado aqui do lago da canoa, porque é a estação mais perto do complexo da colheita, tá? Então, você pega um carro, e você vem até o complexo, né? Depois de coletar a amostra, e aqui, manos, eu encontrei dois possíveis locais para você entregar a amostra. Uma delas é aqui embaixo, tá? Bem aqui na entrada da base ali subterrânea, como dá pra ver exatamente aqui, e a outra aqui do outro lado, ó, exatamente aqui do lado, né? Aqui desse silo, né? De certa forma. Então, tá aqui, manos, os dois locais do complexo da colheita, né? Para você entregar as amostras. Lembrando, mais uma vez, você pode encontrar, né? Todas as amostras aí nas estações de satélite do mapa, né? Todas elas, como eu disse, ficam do lado aí da antena parabólica gigante, beleza? Então, é isso, manos. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então, é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí